Música Alunos com deficiência visual a frequentarem o ensino primário vão beneficiar de livros com transcrição em braile. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, durante a cerimônia central de abertura do ano letivo. Esta medida visa garantir inclusão no sistema nacional de ensino e é pela primeira vez que acontece no país. Música